Aí ó, um gol aí que eu fiz no Eric aí ó, o meu pato aí do dia a dia aí ó. Calma aí, menino, você quer ver? Calma aí, moleque. Primeiro nessa câmera aí pra nós ver aí, ó, direitinho. Demorou. Aí cachorro magro, tô te vendo, hein? Pega. Vai. Aí cachorro magro, você é muito bom. Vamos na outra câmera, vamos na outra câmera. Câmera doido. Olha aí a cara do B.R. aí, o capitão da equipe dele. Olha o que o capitão tomou, né? Vai. Caralho. Caralho. Agachado, enxado. Agachado, enxado, mano. Puro os crowns. Caralho, envergonha. Fofio na falta, hein, mano. Capitão da equipe da empatão. Ixi, caralho. Somebody love. Já uma nice aqui pra vocês. Tá aprovado esse gol aí. Mais um, mais um meu.